Como é que estão as coisas? Como é que você está vendo aí esse momento político? Vamos começar aí pela ineligibilidade do Bolsonaro, vai rolar mesmo? E como é que fica o segmento de oposição ao Lula? Bom, eu entendo, é difícil falar qualquer coisa que você não seja taxado como bolsonarista ou petista hoje no país. Mas eu acho que a questão fundamental é, com o advento da reeleição, todos os governantes indo para a reeleição poderiam ter esse tipo de ação, uma vez que uma fala no Palácio pode ser considerada um abuso de poder político. Então eu considero injusto, eu acho que ele faz suas críticas ao sistema eleitoral, mas eu não vejo proveito eleitoral próprio para ele com isso. Mas, ao que parece, deve se formar aí uma maioria, pelo que a gente está vendo, nessa questão da ineligibilidade do ex-presidente Bolsonaro.